Na Band FM, quem ama não esquece. Nenhum fim é fácil. Mas quando esse fim acontece do nada, sem explicação, é mais difícil ainda. Me diz como superar. Me diz como seguir em frente. Todos os dias eu me pego olhando para aquele telefone. Eu só queria receber uma ligação. Uma mensagem que fosse qualquer coisa que me desse respostas. Eu já tinha passado por um casamento quando eu conheci o Vanderlei. Depois de nove anos em outra relação e já há dois sozinha, eu resolvi que era hora de seguir em frente, de conhecer gente nova e quem sabe até encontrar um grande amor. Foi aí que eu entrei em um desses aplicativos de relacionamento, sabe? E depois de algumas horas vendo fotos de vários homens, eu finalmente vi um que chamou a minha atenção. O Vanderlei. Nós começamos a conversar e papo vai, papo vem. Trocamos o nosso número de telefone. Foi assim que nós passamos a nos falar todos os dias. Mas, como o Vanderlei era caminhoneiro, foi muito difícil da gente conseguir se encontrar pessoalmente. Nossas conversas iam acontecendo só pelo telefone mesmo. Isso não impediu que o Vanderlei se tornasse um confidente pra mim. Mesmo nunca tendo visto ele pessoalmente, eu sabia que ele era um cara que entendia o que eu falava, entendia os meus sentimentos, como ninguém, viu? E isso pra mim era o mais especial. Oh, finalmente daqui a alguns dias eu vou estar na cidade. Sério? Será que a gente pode se encontrar? Vai ser legal, o que você acha? Ai, eu ia adorar, Vanderlei. Eu ia adorar. Mas você acha que já tá na hora da gente se encontrar? E precisa de hora pra isso, Ru? É verdade. Já faz dois meses que a gente tá se falando. O que eu mais quero é é poder te conhecer, sabe? Te conhecer pra valer. Ai, Vanderlei. Eu também não vejo a hora de poder te conhecer. Mas, sabe, eu fico um pouco insegura também. Eu nunca fiz isso antes, entende? Sei lá, encontrar alguém assim da internet, né? Confia em mim. Você vai ver. Tá bom. A gente vai ter a melhor noite de todas. Pode confiar em mim. Eu tava gostando de verdade dele. Tava mesmo. Mas eu também tinha medo. Eu tinha conhecido ele por um aplicativo, né? E se ele não fosse quem ele tava me dizendo que era? Era um risco. Mas mesmo com medo, eu aceitei marcar o nosso primeiro encontro e minha nossa. Essa foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu lembro até hoje do frio na barriga que eu senti quando eu vi o Vanderlei entrar por aquela porta. Eu pareci uma adolescente boba, apaixonada, toda nervosa, vendo ele, sabe, chegando na minha direção. Meu Deus, como ele era lindo. Muito mais bonito do que nas fotos, viu? Aquela noite foi simplesmente maravilhosa. A gente conversou o tempo todo e não dava pra negar que a gente tinha uma conexão. Sei lá, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, sabe? Tanto que, no final da noite, já aconteceu o que nós dois tanto queríamos. O nosso primeiro beijo. E ali foi que eu tive a certeza de que eu tava completamente apaixonada por ele. Depois daquele encontro, a gente se viu mais algumas vezes e não dava pra esconder aquele sentimento enorme que a gente já tava sentindo um pelo outro. Eu gostava demais dele, demais mesmo. E ele ainda mais de mim. Assim, a gente resolveu então assumir aquele relacionamento. No começo, foi tudo mais que perfeito. A gente chegou a viajar pra que eu conhecesse a família dele todinha. Mãe, irmãos, os filhos, todo mundo, todo mundo. Ele também conheceu a minha família, é claro. O Vanderlei. Nossa, o Vanderlei era um cara tão especial. Maduro, gentil. Ele fazia com que eu me sentisse a mulher mais feliz desse mundo. E muitas vezes parecia que eu tava até vivendo um sonho, sabe? Como ele trabalhava muito, a gente nem chegou a conversar sobre morar junto. Simplesmente foi acontecendo aos poucos. Ele voltava de uma viagem, aí ele ia pra minha casa, deixava uma peça de roupa por lá, depois outra, e assim foi ficando. O tempo ia passando e o Vanderlei continuava viajando. Por conta dessa vida bem agitada de caminhoneiro que ele tinha, muitas vezes eu me sentia sozinha. Às vezes, ele passava quinze, vinte dias fora, e a única forma de falar com ele era pelo telefone. Claro, claro, eu entendia isso. Mas é que eu queria tanto ali do meu lado, tanto, eu queria, sabe, tanto poder vê-lo todos os dias, beijá-lo, abraçá-lo. Aí era muita saudade. Mas, o que eu podia fazer, né? Aquele era o emprego dele. Foi assim, né, que eu tinha conhecido o Vanderlei. Eu tinha que aceitar. mas mesmo não tendo meu namorado comigo todos os dias, tinha uma coisa que eu queria muito, muito mesmo, me casar. Sim, eu queria, eu queria muito me casar e queria casar com ele. Já ele. Casar? É, amor, casar. Meu amor, o que que isso vai mudar? A gente se ama e é isso que importa. Ô, Vanderlei, vai mudar, claro que vai, você sabe disso. Você é o homem da minha vida. E eu não tenho dúvidas de que eu quero passar o resto da minha vida com você. Mas, amor, eu acho que não é o momento, só o momento certo, sabe? Como assim, não é o momento certo? Por que não? Porque, porque você sabe, eu trabalho muito, eu fico fora. Ah, eu sei. Sei lá, eu acho que eu não tô preparado ainda. Não tá preparado? Ô, Vanderlei, já faz três anos que a gente tá junto, como é que você não tá preparado? Eu sei, eu sei, mas, olha, calma, calma. Vamos fazer a coisa com calma, vamos esperar mais um pouco. É claro que ouvir aquilo dele não me deixou nem um pouco feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria chatear o Vanderlei, muito menos pressionar ele a ponto dele querer me deixar por causa disso. Nossa, eu amava demais aquele homem, demais. Meu Deus, como eu amava. E se ele não se sentia pronto ainda, eu podia aguentar mais um pouco, eu podia. Fazer o quê, né? Mas com o tempo, quando eu pensei que a gente ia avançar nos planos de casamento, tudo foi ficando meio esquisito, sabe? o Vanderlei, aquele homem que eu tanto amava, aquele homem que eu tanto admirava, começou a ficar muito distante. Nem me chamar de amor ele me chamava mais. Ele simplesmente me chamava pelo nome. Frio, sabe? Aquilo foi me destruindo. Eu chegava a perguntar para ele o que estava acontecendo. Eu pedia para ele conversar comigo, se abrir, mas ele só se afastava. Eu falava sobre a saudade que eu sentia dele o tempo todo, mas ele, sabe, nem tinha saco para falar comigo. Ele odiava quando, segundo ele, eu ficava pegando no pé dele dessa forma. Mas não era pegar no pé dele, era demonstrar todo o amor que eu sentia, toda a vontade que eu tinha de estar com ele. Foi nessa época que ele recebeu uma notícia que deixou ele completamente abalado. A mãe dele estava muito doente, muito. Wanderlei simplesmente parou tudo, tudo, e foi para a cidade natal dele só para cuidar da mãe. E mesmo a gente estando com um relacionamento meio abalado, eu fazia questão de ligar para ele todos os dias para saber dela, saber como é que ela estava e saber se ele estava bem. Nessas horas, eu vi o quanto eu amava. Eu só queria o bem daquele homem, só o bem. A gente conversava, ele me contava tudo e eu percebia como ele estava abalado. Meu coração, meu coração ficava desse tamanzinho, sabe, pequenininho, de ver meu amor passar por tudo aquilo. Não tem nada pior do que ver quem a gente ama sofrer. E tudo isso durou uns quatro meses, até que ele veio me ver. Meu Deus, nossa, eu estava com tanta saudade e para a minha alegria parecia que ele também estava. Tanto que a gente até combinou de fazer uma viagenzinha para que ele se desestressasse um pouco, né? Ele tinha que aliviar a cabeça, esquecer um pouco de todos os problemas e nessa viagem parecia que tudo era como antes. Parecia que ele nunca tinha mudado, nunca. o Vanderlei voltou a ser carinhoso, a me tratar bem, até presente ele comprou para mim. Eu fiquei tão feliz. Ai, feliz demais de ver que as coisas estavam, enfim, né, voltando a ser como eram antes. Mas aí, infelizmente, a gente teve que voltar. E ele foi embora de novo para ficar com a mãe dele. A gente se falava normalmente pelo telefone, mas de uma hora para a outra. Foi como se todos aqueles dias maravilhosos que a gente já tinha vivido, tinha passado, não tivessem existido. Olha, eu não queria de verdade que as coisas acabassem assim, mas você, você merece coisa melhor? Como assim, amor? Peraí, do que você está falando? Roberta, eu não sou bom o bastante para você. Acredite no que eu estou falando. Você merece uma vida melhor do que essa que eu posso te dar. Mas a minha vida é boa. É boa com você, Wanderlei, eu só quero você, você sabe disso. A minha vida é boa sim, Wanderlei. Roberta, não. Não, entenda, não dá mais. Eu tentei, de verdade, mas não dá. quando Wanderlei me falou aquilo, eu fiquei sem acreditar. Eu, eu amava aquele homem e por esse amor eu não ia desistir, não. Ele dizia que não queria me machucar, mas ele me machucou. Machucou porque não me explicou direito o que é que estava acontecendo. a gente conversava, eu insistia tanto pra voltar, mas ele estava, ele estava mais do que decidido. Eu chorava, eu chorava, eu fazia de tudo pra ele me ouvir, mas ele não queria. E um dia, ele simplesmente me bloqueou de tudo, tudo. Ele não queria mais nem falar comigo. depois daquele dia a gente nunca mais conseguiu conversar. Eu passei a viver os piores dias da minha vida. Porque eu só pensava em ter ele de volta pra mim, era só isso que eu queria. Meu Deus, eu sofri, mas eu sofri tanto, tanto. Você já passou por isso? Você sabe do que eu estou falando? Do que é viver um amor e de repente perder a pessoa que você mais ama. E pior, depois de ter passado dias incríveis, do nada, sem explicação nenhuma. Me diz, você já passou por isso? É uma sensação que eu não consigo explicar, mas é uma sensação que eu não quero desejar pra ninguém. Amor não correspondido. Sofrer por querer ter alguém do seu lado e não poder ter essa pessoa dói. Dói, mas dói demais. Foram dias e mais dias de puro sofrimento. Até que algumas semanas eu fiquei sabendo que ele entrou em contato com uma conhecida minha pra saber de mim, pra saber como eu estava. Quando ela me contou isso, eu não acreditei. Afinal, o que é que ele queria comigo? Por que ele não veio falar diretamente comigo? Por quê? Não foram cinco meses, foram cinco anos. Anos! cinco anos em que eu amei esse homem mais do que tudo na minha vida, incondicionalmente. Até que ele decidisse terminar tudo assim, sem mais nem menos. É impossível entender, é impossível superar. Às vezes eu até falo com a mãe dele pra saber como é que as coisas estão, mas hoje eu mudei. É, eu mudei, hoje eu não quero mais ele na minha vida de jeito nenhum. Só eu sei o quanto que eu sofri por esse homem, esse homem que jurou me amar, mas do nada, ele foi embora pra sempre deixando um vazio na minha vida e uma ferida que nunca vai cicatrizar.